Com o tema Carnaval sem catador é lixo, catadores de São Paulo vão às ruas com o bloco da reciclagem. A ação é realizada pelo segundo ano consecutivo. O objetivo é denunciar a situação precária do trabalho que fazem. A reportagem é de Jomiak. São Paulo, cidade com 12 milhões de pessoas, conta com 516 blocos e 556 desfiles. O resultado disso, além da folia, é a quantidade imensa de lixo. Estima-se que o Carnaval paulistano gere 200 toneladas de lixo. 99% não é reciclado. Vai para um aterro sanitário, junto com o lixo comum. Contra esse descaso, os catadores saíram no bloco da reciclagem. Os catadores fazem coleta gratuitamente e eles gostariam de ser remunerados, assim como recebem as empresas que prestam o serviço de varrição e coleta de lixo. A prefeitura tem que reconhecer um pouco mais o trabalho dos catadores, porque há mais de 50 anos a gente está prestando serviço na cidade, fazendo serviço de reciclagem e colaborando com a sociedade, com o poder público e com o meio ambiente. Então a gente tem que ser um pouco mais valorizado pelo serviço que a gente faz e respeitado e também tratar de uma questão de prestação de serviço. Porque o que nós fazemos também é a prestação de serviço. Nós temos que receber pelo aquilo que nós fazemos. A ideia surgiu para que a gente conseguisse dar visibilidade ao trabalho das cooperativas, porque a gente tem catadores organizados em cooperativas e catadores não organizados. Então a ideia do bloco do Carnaval é unificar tanto os não organizados e os organizados. A reciclagem é trabalho e renda para 800 mil pessoas no Brasil. Eles são responsáveis por quase 90% de toda a reciclagem no país. E no Carnaval paulistano não é diferente. A reciclagem na minha vida é muito importante. Foi a partir da reciclagem que eu consegui o emprego e todo mundo mantendo, eu, minha família e pagando luz, aluguel e água. Para mim é muito importante. Depois que aparecem essas cooperativas, muitas famílias têm o sustento. Paga sua água, paga sua luz, não fica pedindo, não fica nada disso. Então é muito importante. E além disso, para limpar o ambiente, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.